Olá, bem-vindos ao curso de História Geral do Brasil para a Enem do ANACademy, Questões Comentadas de Enem dos Últimos Anos. Na aula de hoje, vamos comentar questões de Enem sobre História do Brasil Republicano referentes a governo JK, estadura militar e redemocratização. A primeira questão é uma de 2013, que diz assim, Meta de Famito, JK, dizendo Você agora tem automóvel brasileiro para correr em estradas pavimentadas com asfalto brasileiro, com gasolina brasileira. Quem mais quer? O Jeca, um prato de feijão brasileiro, seu doutor. Logo, percebe-se que usaram uma charge para introduzir essa questão. A charge ironiza a política desenvolvimentista do governo Juscelino Kubitschek ao A. Evidenciar que o incremento da malha viária diminuiu as desigualdades regionais do país. Destacar que a modernização das indústrias dinamizou a produção de alimentos para o mercado interno. Enfatizar que o crescimento econômico implicou o aumento das contradições sócio-espaciais. Ressaltar que o investimento no setor de bens duráveis incrementou os salários dos trabalhadores. Mostrar que a ocupação de regiões interioranas abriu frentes de trabalho para a população local. Para entender essa pergunta, vamos voltar para entender o que foi o desenvolvimento econômico no governo JK. O lema era 50 anos em 5. Esse era o lema do governo de Juscelino Kubitschek. E realmente, houve um grau significativo de industrialização. No entanto, isso não significou uma melhoria nas condições de vida da maioria da população. Agora, uma questão de 2012. Diante dessas inconsistências e de outras que ainda preocupam a opinião pública, nós, jornalistas, estamos encaminhando este documento ao Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo para que o entregue à Justiça. E da Justiça, esperamos a realização de novas diligências capazes de elevar a completa elucidação desses fatos e de outros que, porventura, vierem a ser levantados. A morte do jornalista Vladimir Herzog, ocorrida durante o regime militar em 1975, levou a medidas como um abaixo-assinado feito por profissionais da imprensa de São Paulo. A análise dessa medida tomada indica a certeza do cumprimento das leis, superação do governo de exceção, violência dos terroristas de esquerda, punição dos faturadores da polícia, expectativa de investigação dos culpados. Vamos relembrar que, nesse manifesto, nesse abaixo-assinado, eles falaram sobre inconsistências e que preocupam a opinião pública. Inconsistências essas relativas à morte do jornalista Vladimir Herzog. O que aconteceu? Vladimir Herzog era um jornalista, militante do Partido Comunista Brasileiro e o Yugoslavo Naturalizado Brasileiro. Ele foi torturado e assassinado pelo regime militar brasileiro, mesmo tendo se apresentado voluntariamente ao órgão militar para prestar esclarecimentos. No entanto, foi alegado suicídio. Como ele era judeu, ele deveria ser sepultado em um local separado. Mas os que preparavam o corpo de Vladimir Herzog notaram que havia marcas de tortura no seu corpo. Por isso, em vez de enterrá-lo num local separado, ele foi enterrado no cemitério israelita do Butantan, o que significava desmentir publicamente a versão oficial de suicídio. As notícias sobre a morte de Vladimir Herzog se espalharam, mesmo com a censura à imprensa que existia na época, e isso deu força ao movimento de redemocratização no Brasil. Portanto, a resposta é expectativa da investigação dos culpados. A morte do jornalista Vladimir Herzog foi um dos estopins para o processo de redemocratização. Uma daquelas coisas que é a gota d'água no copo que faz ele transbordar. Em 2015, temos a seguinte questão. Não nos resta a menor dúvida de que a principal contribuição dos diferentes tipos de movimentos sociais brasileiros nos últimos 20 anos foi no plano da reconstrução do processo de democratização do país. E não se trata apenas da reconstrução do regime político, da retomada da democracia e do fim do regime militar. Trata-se da reconstrução ou da construção de novos rumos para a cultura do país, do preenchimento de vazios na conduta da luta pela redemocratização, constituindo-se como agentes interlocutores que dialogam diretamente com a população e com o Estado. No processo da redemocratização brasileira, os novos movimentos sociais contribuíram para diminuir a legitimidade dos novos partidos políticos então criados, tornar a ditadura um valor social que ultrapassa os momentos eleitorais, difundir a democracia representativa como objetivo fundamental da luta política, ampliar as disputas pela hegemonia das entidades de trabalhadores com os sindicatos, fragmentar as lutas políticas de diversos atores sociais frente ao Estado. Bom, primeiro temos que entender o que a questão quer dizer com movimentos sociais brasileiros que trabalharam no processo de redemocratização do país e que fizeram mais do que ajudar na mudança do regime político, que trabalharam na construção de novos rumos para uma nova cultura política do país. Esses movimentos sociais podem ser citados são movimentos estudantis, sindicatos, trabalhadores, comunidades eclesiásticas. Nós vimos nas duas questões anteriores, na questão do Vladimir Herzog e também na questão da charge, que os jornalistas, por exemplo, a imprensa procuraram fazer um trabalho nesse sentido, não necessariamente partidário, mas apartidário, tentando ajudar as pessoas a entenderem o que era a democracia. E as comunidades eclesiásticas, católicas, judaicas, outras que forem, também fizeram movimentos nesse sentido. Os movimentos estudantis também tiveram um papel muito forte no processo de redemocratização, no sentido de também serem movimentos apartidários e de pensarem o que seria a democracia no Brasil. Com respeito à morte do jornalista Vladimir Herzog, nós temos um sindicato de jornalistas trabalhando e pedindo que a morte dele fosse investigada. Então, a resposta certa é B, tornar a democracia um valor social que ultrapassa os momentos eleitorais. As pessoas precisavam entender o que de fato significava a democracia e o que ela poderia trazer para um país como o Brasil. Essa é a última aula do nosso curso. Aqui está a minha bibliografia. Dúvidas, sugestões, perguntas. Por favor, me siga e deixe a sua questão. Muito obrigada por assistir e até a próxima!